Eu não acho nada, eu tenho certeza Eu quero só viver a alegria real O mundo já zombou de mim, me fez tanto mal Não vou ficar pegando as migalhas da mesa Porque eu sou herdeiro sim, da realeza Oh Jesus, eu não vou viver do sol e de ninguém Vou conquistar meu sonho, meu perigo Não passo pela vida sem acontecer Oh Jesus, eu agora estou andando na frente Só a fé faz diferença na vida da gente Não vim parar viver só por viver Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachada Assim para vencer não abro mão por nada Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachada Assim para vencer não abro mão por nada Eu quero só viver a alegria real O mundo já zombou de mim, me fez tanto mal Não vou ficar pegando as migalhas da mesa Porque eu sou herdeiro sim, da realeza Oh Jesus, eu não vou viver do sol e de ninguém Vou conquistar meu sonho também Não passo pela vida sem acontecer Oh Jesus, eu agora estou andando na frente Só a fé faz diferença na vida da gente Não vim parar viver só por viver Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachada Assim para vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor Pela minha fé sou mais que vencedor Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar Mas se parar vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar Mas se parar vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu não acho nada, eu tenho certeza